Olá pessoal, cortei um círculo de 30 cm, vou dando uma dobrinha aqui e vou alinhavando, vamos fazer um fuchico, facinho, facinho. Eu estou usando uma linha de pipa para ficar bem seguro mesmo e não arrebentar. Alinhava a volta todinha. Alinhavei toda a volta e vou colocar um pouco de plumante aqui, não precisa ser demais, é só para esse palhaço ficar bem fofinho. Abra aqui, um espaço aqui no meio. Eu vou usar um potinho de jacuti. A gente pode colocar esse potinho aqui dentro, só isso, mas como eu quero que isso aqui seja brinquedinho para os meus netos, eu vou colocar botões velhos aqui dentro. Olha só, vocês podem colocar o que vocês quiserem, as crianças vão adorar esse barulhinho. Cortei um retalhinho aqui de tecido e vou colar aqui para fechar. Puxo aqui o alinhavo, por isso que tem que ser uma linha grossa, para não arrebentar. Deixo bem certinho, seguro e dou um pontinho para arrematar. Vou passar cola aqui na volta todinha e vai colando. Para fazer a cabeça, eu cortei um círculo de 12 cm, fiz um fuxico, enchi com plumante, com bastante plumante mesmo, para ficar bem redondinho. Aperta aí e espera secar. Para fazer os braços, cortei um cordão de 28 cm e dei nozinho nas pontas. Dobro aqui na metade, ajeito aqui, deixo aqui bem certinho, seguro, para não soltar e passo cola. Dei cinco voltas com duas lãs ao redor de dois dedos, amarro no meio e está pronto o cabelinho. Vocês podem fazer da cor que quiser, pessoal. Eu estou fazendo vermelho e amarelo porque é a cor que eu tenho. Se vocês fizerem de outras cores, vai ficar até mais bonito. Adoro quando vocês fazem diferente. É cada lindezas que vocês me enviam. Pessoal, está gostando desse vídeo? Curte aí, compartilhe. Quando vocês deixam um joinha, o YouTube entende que esse vídeo é bom. Quando você compartilha com alguém, ele tem certeza que esse vídeo é bom. Compartilhe no WhatsApp, nas redes sociais, compartilhe no Facebook, eu fico muito agradecida. Cinco cabelinhos. Cortei um triângulo no feltro de 8,5 cm por 13 cm. Vamos fazer o chapéu do palhaço. Vou fazer aqui com pontinho caseado, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Gente, artesanato, a gente não precisa fazer igualzinho, cada uma faz do seu jeito. Aí fica diferenciado. Vocês vão usar o tecido que vocês têm em casa, tá bom? Não tem feltro, faz de tecido, costura de outro jeito. Eu sei que vocês conseguem. Olha só, fácil demais da conta. Ajeita aqui na cabecinha do palhaço. Olha só. Aí tampa essa feia aqui atrás. Levanta e passa um tiquinho de cola. Gente, é rápido. Imagina quantos palhacinhos desses que vocês fazem no dia. Dá para ganhar um bom dinheiro. Acreditem em mim, tem muitas alunas minhas que estão ganhando dinheiro com artesanato. Todo dia eu já estou recebendo depoimento. Pintei o rostinho com a caneta Micron 005, a ponta é fininha, ajuda muito. Vale a pena comprar. Olha como é que fica lindo, tudo arrematado. E o barulhinho, olha. Gente, as crianças, os bebezinhos vão amar. Fiz dois, um para Mel e um para Gael. Agora tem que fazer tudo dobrado. Você gostou desse vídeo? Se gostou, curte, compartilhe, deixe um comentário. Até o próximo vídeo. Saúde e paz.